olá olá pessoal beleza tudo bem seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha notícia top muito boa aí para quem tem vídeos canal no YouTube brand connect chegou aí para ajudar todos vocês aí que fazem vídeos que querem aumentar sua receita no YouTube quer ganhar mais agora com parceria com as empresas exatamente isso você tem um canal legal você tem aí número de inscritos bons então que acontece tem aquela empresa lá que quer fazer uma divulgação com você show de bola vai poder entrar em contato contigo e fechar uma parceria direto por dentro do painel no YouTube vamos falar mais sobre isso agora após a vinheta muito bem pessoal antes de nós ir para tela mostrar como como que é aonde que você encontra ali o grande conecte a nova função que vai ajudar e que o YouTube proporciona aí para ajudar os criadores de conteúdo quero só fazer um convite para você aqui clica ali embaixo no botão e se inscrever se você gosta de marketing digital renda extra inteligência artificial automações tudo sobre isso então clica se inscreve toda semana a gente tem vídeos novos aqui para você tudo de graça então clica se inscreve só não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos nos vídeos tá então vamos lá para tela mostrar para você lá é muito bem muito bem pessoal olha só já abri aqui já estou aqui no meu canal tava para você que que tem um canal no YouTube só vem aqui tu vai vir aqui em conta né vai vir aqui em conta não mudar de conta tá cadê aqui você vai vir aqui você vai vir aqui né você vai ter aqui no painel né normal né o teu painel aqui ó você vai entrar aqui no teu aqui no seu YouTube estúdio né você vem no YouTube entra no YouTube YouTube estúdio né tá entrando aqui e vem aqui ó em monetização tá esses espaços aqui são a mesma coisa coisa para o teu celular você pode fazer um celular e mesma coisa e aqui ó por último pessoal por último tem aqui ó Brand Connect tá então você clica aqui já vai tá aparecendo aqui ó Brand Connect parabéns você atende aos requisitos para participar da extensão do nosso programa YouTube Brand Connect então ó como funciona vamos lá que essas partes muito importante para você saber com certeza você quer saber quais são os requisitos como faz para participar e tudo mais né então até assim interessante se você não apareceu para você aqui tem que ver se essa questão de requisitos sugiro também você ir lá na na loja no que você baixa seus aplicativos e baixar uma atualização é vai lá procura pelo nome do aplicativo no caso o YouTube e visualiza se ele tem uma é uma atualização atualiza o aplicativo tá também é interessante mas mais importante importante também é se você tá é como é que se diz aqui seguindo todas as os requisitos né para tá participando Olha só como que funciona faça parceria com marcas análise análise propostas e trabalhe com marcas diretamente no YouTube estúdio isso mesmo tudo em um só lugar se prepare para criar as marcas podem oferecer parcerias e você depois da sua inscrição você poderá receber uma proposta para participar de uma campanha que gosta a qualquer momento então se prepare para trabalhar ou seja a gente vai quem tem canal vai poder nas empresas vão poder entrar em contato por exemplo você pode você tem uma empresa você tem algum conteúdo algum para algum um produto alguma coisa que você gostaria talvez de entrar em contato comigo pela plataforma e fazer uma proposta no caso né vai ter os valores no caso no Media Kit aqui né dentro do e do Brad Connect mostrando o valor que eu iria cobrar tá tá que eu vou cobrar no caso para fazer esse comercial ou essa é criar um vídeo falando do teu produto da tua empresa falando do que você precisa aí para aumentar o engajamento e a divulgação do teu produto ou da tua empresa tá então é isso aí mesmo tá então aqui ó aproveita as análises do seu canal então vai ter aqui ó Media Kit já pronto aqui dentro o YouTube já vai fornecer já dá para nós quem tem canal você pode estar baixando o formato PDF é para estar mandando para as empresas analisarem o teu o teu canal se assim quiserem né mas também as empresas que entram em contato que eles também vão ter acesso ao Media Kit então olha só aqui tem uns exemplos né inspirações ó a busca inspirações de conteúdo de outros criadores para gente no caso para quem tem canal agora né estamos aqui para ajudar a Media Kit saiba como funciona como funciona as promoções pagas como conseguir parceria de marcas então tudo aqui o YouTube já tá auxiliando e ajudando bastante olha só vou clicar em algum aqui só para nós dar uma olhada é na verdade esses essa só só vídeos de canais né de comer que estão aqui como exemplo né então é não vai ajudar muita porque são canais americanos então mas vamos lá vou clicar aqui então em começar e a gente vai ver aqui por dentro como que é aqui então vamos lá começar legal que eu vou fazer parte já disso aqui então você que tem aí um produto quer divulgar aqui no meu canal tem uma empresa quer divulgar aqui no meu canal seja bem-vindo então aí a partir de agora só entrar em contato aqui tá então olha só aqui já tá pedindo aqui para mim colocar alguns dados né como aqui o e-mail com o nome completo pode ler aqui né no caso eu vou pôr o meu nome que tá no meu canal muito bem vamos aceitar aqui então clicamos em aceitar tudo certo aqui e olha só fechar aqui será no chat do YouTube e olha só defina os preços sugeridos tá qual aqui é o valor né é vídeos longos vídeos curtos shorts no caso são os valores que eu vou estipular de cobrar e o valor que eu vou decidir quais são os valores cobranças o valor vai acontecer para os anunciantes quando eles forem mandar ofertas para você as propostas do o Brand Connect inclui seis meses de reutilização do conteúdo ou seja empresa vai poder utilizar aí a empresa ou a pessoa por seis meses esse vídeo tá você pode receber ofertas acima ou abaixo do preço sugerido é possível mudar seus preços sugeridos a qualquer momento beleza então eu vou passar para deixar isso para ver depois tá ó se eu ver adicione um e-mail de contato comercial se houver um administrador ou alguém da sua equipe que gostaria de receber e-mails de campanhas não é adicione um endereço de e-mail dessa pessoa abaixo a ser aceito o envio de comunicação de campanha total total então eu posso tá colocando aqui também um e-mail aqui um outro e-mail no caso vou colocar um e-mail normal aqui ó lá arroba gmail tá aqui então coloca concluir beleza olha só então aqui pessoal olha só aqui ó esse é o Brand Connect então aqui ó oferece ferramentas e soluções para gerenciar suas ofertas resumindo né pessoal você já entenderam que é aqui é o YouTube mesmo vai criar um media kit as pessoas ou empresas que têm interesse divulgar sua marca ou divulgar um produto vai poder entrar em contato com um youtuber né no caso pode estar entrando em contato agora aqui comigo e é oferecer né que eu criei um conteúdo né um vídeo falando teu produto da tua empresa né uma divulgação aí tá então é uma forma que o YouTube criou para criar maior é uma maior relevância de receita para os youtubers isso é muito legal muito bacana e aqui tem né as práticas recomendadas e tudo mais né então claro que para quem tem o canal aqui ó aqui ó a mídia kit acesse personalize seu envio de mídia kit a temos mais o que aqui ó defina suas preferências então aqui ó seus preços e-mail de contato da empresa é tudo tem aqui ó aqui ó ver a mídia kit é que tu vai montar né aqui ó interesse de público tá então aqui a ver mídia kit os valores e-mail de contato da empresa já deixei aqui um contato e tudo mais a princípio são essas informações que o brand connect tem ainda não se sabe ainda não se tem uma informação de como que a empresa ou a pessoa vai entrar aqui em contato conosco né mas isso aqui a gente vai estar atualizando os vídeos né passando novas informações tá o intuito desse vídeo aqui é claro é mostrar aonde você encontra o brand connect e como aceitar para você fazer parte dessa nova oportunidade que o YouTube for é oferece aí para os youtubers e também para as empresas que agora tem uma um caminho muito mais fácil de encontrar o youtuber preferido que pode você poder divulgar a marca ou produto dele né então é isso aí pessoal é muito bem dessa forma espero ter ajudado você que tem um canal do YouTube e você também tem uma empresa o que você tem vende trabalha com venda de produtos e quer agora encontrar o youtuber preferido seu e colocar aí é ele para trabalhar para você divulgando teu produto divulgando tua marca e tudo mais isso ficou muito mais simples mais fácil se trabalharmos juntos então olha só nos próximos vídeos vou tá mostrando como que a empresa entra em contato vamos buscar as maiores informações e como vai funcionar essa ferramenta que é sensacional por enquanto eu fico por aqui você já inscrito no canal vai receber as próximas notificações os próximos vídeos para ficar por dentro de tudo tá então grande um grande abraço até o próximo vídeo fui